Música Bispo emérito da Deocese de Petrolina, Dom Paulo Cardoso, deixa sua mensagem de apoio aos caminhoneiros. Dom Paulo parabenizou a categoria que vem mantendo a greve tranquila e pacífica. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Nosso Brasil tão querido vive um momento de grande tensão, nesse momento quando caminhoneiros de norte e a sul se organizam numa reivindicação muito justa, porque é questão quase que de vida e de morte para eles. Essas demonstrações são normais em qualquer país democrático e o ideal seria que toda a nação aderisse, porque para haver mudanças profundas em nossa querida pátria, só com o povo, movimentos articulados, organizados e pressionando da base para a cúpula. Infelizmente, nossas cúpulas ou governantes têm sido irresponsáveis. O Brasil é um Brasil praticamente vendido ao capital estrangeiro, então um país que é refém do capital internacional. E o povo paga o preço alto às suas consequências, Por isso, esta greve é um sinal de que o povo já não suporta mais. Por isso, todo o apoio é possível, claro, greve tranquila, pacífica, e que se apresse logo uma solução que seja definitiva. E claro, nesta hora também, como pessoas de fé, apelamos para Deus, o Deus da vida, que mandou o Filho Jesus, para que todos nele tenham vida. E então, invocando Maria, a Mãe Aparecida, a nossa Padroeira, que ela interceda, enquanto antes aconteça no Brasil, mudanças profundas, radicais, mudança política, por exemplo, política tributária, porque só através de profundas mudanças é possível sonhar e realizar um Brasil mais justo, um Brasil mais conforme o plano de Deus. O plano dele é que todos tenham vida e vida em plenitude. Que Maria, a Mãe Aparecida, abençoe o nosso Brasil. Assim seja.